Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou falar pra você sobre a TakeM7 Day Trader. A TakeM7 Day Trader é um operacional que eu criei, já opero com ele já tem mais ou menos uns 5, 6 meses. Ele tem uma validação desde janeiro de 2021, onde a gente já faturou em média 600, 700% de lucro, ok? Desde janeiro de 2021. Aqui embaixo prova isso, né? É uma ferramenta de análise quantitativa, né? Foi um operacional que a gente começou em torno de mil dólares e no meio do decorrer do tempo tivemos um stop loss, fechamos apenas um mês negativo, né? Porém, no primeiro e segundo ano a gente está positivo, ok? Dentro do curso eu mostro as operações, eu mostro como que eu opero, eu mostro que nos últimos 5 meses eu faturei 140%, eu mostro dentro do treinamento, tá bom? E o que eu quero te ensinar é fazer o que eu faço. Operar Day Trade, entendeu? Manual, lembrando que eu tenho a configuração inteira em um software, onde você que está aprendendo, que vai aprender o treinamento, vai receber o passo a passo de como eu criei tudo isso e o porquê que isso dá certo, né? Uma análise quantitativa, com um backtest, com todos os meus backtests são formados no tique-a-tique, ou seja, não tem contra-argumentos sobre o que eu estou te passando e sobre o que eu vou te passar. Com base em tudo isso, nas análises quantitativas, na simulação de Monte Carlo, no WFA, eu desenvolvi um treinamento. Então, ele não é um treinamento simples que você vai ver em qualquer lugar, vai comprar com uma pessoa que está operando no mercado financeiro e tem um backtest visual. Não, eu tenho dados, ok? Eu costumo brincar até com as pessoas que eu ensinei que contra dados não tem argumento, né? Aqui os dados provam, né? E o legal de tudo isso é que esses cinco meses que eu operei, que eu faturei os 140%, eu fiz um backtest e foi exatamente igual, entendeu? Então, provando mais uma vez do que os dados que eu estou te mostrando são reais, não é? Dados mentirosos. A minha especialidade é o que? Montar portfólio, desenvolvimento de software, tá bom? Eu aprendi a desenvolver software com pessoas que desenvolvem software só para fundos de investimento. Estudei na Ásia, morei um tempo em Singapura, onde eu fiz mentoria em um fundo de investimento. E tudo esse operacional veio dessa bagagem. Então, eu não estou te passando algo no axômetro, né? Eu não vou te ensinar algo porque dois, três meses deu certo. Não, são dois anos de validação, entendeu? E também, eu não vou deixar você colocar na corretora mais do que aquilo que você pode perder. Isso eu não permito, a não ser que você fizer por tua conta em risco e depois se vier falar comigo, né? Eu falei, meu, eu deixei você orientado, né? Eu orientei. Para quem não sabe, eu já fiz pelo menos duas pessoas faturarem mais de um milhão, entendeu? São pessoas extremamente fechadas, né? Que hoje, inclusive, conversei com ele na semana passada. E ele falou, Maicon, nunca fiz um outro treinamento na minha vida. Eu só estudei com você. Então, são coisas assim que me deixam feliz, que eu posso compartilhar contigo e que eu consigo te entregar um conteúdo aonde eu compraria. Eu compraria o meu treinamento, sem sombra de dúvida. Porque eu criei ele com tanto detalhe, com tanto... Ele é simples, ele é rápido. Você vai aprender em torno de uma semaninha, duas. Você vai entender tudo, entendeu? Eu tenho as minhas próprias ferramentas que eu desenvolvi para o MetaTrader 5. É outra ferramenta, é outra vibe. Você vai se tornar um trade quantitativo. Você não vai precisar ficar olhando gráfico, entendendo de figuras e blá, blá, blá. Não, é muito simples. É uma matemática comprovada até hoje que funciona. Agora, entrando na parte de gerenciamento de risco, que antes de você comprar o treinamento, eu faço questão que você entenda, porque eu prefiro deitar e dormir à noite do que falar, o Maicon não passou isso, né? Ah, ele vendeu o treinamento e não passou isso. Não, eu opero com um gerenciamento chamado JAB. O que é JAB? JAB nada mais é do que você, por exemplo, ah, Maicon, eu tenho mil dólares para investir. Eu vou falar, então, ô Zezinho, coloca 100. Ô Maria, coloca 100. Por quê? Porque 100 é um valor palpável que, se der prejuízo, não vai te fazer mal. Porém, se der lucro, você vai ganhar pelo menos 3, 4 vezes isso. Entendeu? No decorrer do ano, no decorrer de dois anos, entendeu? Ganhando experiência, ganhando bagagem. Claro que se você já tiver um bom conhecimento em bolsa, você vai bater o olho no meu operacional, você pode interligar com o seu. Porque eu vou te passar um conceito. Eu vou te ensinar uma estratégia do zero, porém ela é um conceito utilizado pelos malaios, né? Lá na Malásia, que é do lado de onde eu estudei, que é Singapura. O pessoal é da Malásia. Então, é um conceito operacional tudo isso. Então, o treinamento é voltado ao day trade. Você vai operar todos os dias. Não tem, ah, um dia sim, um dia não detalhe. Essa curva de capital, aqui, ó. Você concorda comigo? Aqui só tem um loss. Eu chamo esse aqui de loss full, né? O que é o loss full? É o pior do pior cenário que aconteceu nos últimos dois anos. Falei, cara, foi esse dia aqui. Mas a gente tem que olhar isso daqui. Ou seja, a gente é lucrativo. Isso não mente, pessoal. Eu não crio isso aqui, entendeu? Isso aqui é a inteligência que cria, né? Então, a gente olhar isso daqui, no decorrer dos dois anos, você faturou 8 mil, ó. 7.882 dólares. 892 dólares. Qual que é o investimento isso aqui? Com mil dólares você faz isso. Mas qual que é o meu risco? De repente perder esses mil dólares. Você entende? Você tem que entender isso. Mercado financeiro, tire isso da cabeça de que é investimento. É investimento quando você tem 10 softwares trabalhando pra você, igual eu tenho 16 softwares trabalhando pra mim. Aí eu olho como investimento, que eu tiro o pé. Não, agora o day trade não estamos aqui pra tirar dinheiro do mercado. É uma profissão, entendeu? O que eu vou te ensinar é uma profissão, onde você vai entrar, criar conta na corretora, colocar o dinheiro lá, o que é o ativo, o que é a plataforma, como que a gente ganha dinheiro, imposto, tudo. É uma profissão. É uma profissão. E a profissão envolve risco. Que empreendedor que não corre risco. Só que o detalhe é o seguinte, imagina você colocar mil dólares e subtrair do mercado todos os meses uma porcentagem. Vamos olhar aqui. Olha aqui. Deu 589 dólares. Ou seja, são 58%, 28%, 67%, 31%, pior do mês, 15%. Acho que não teve mês pior do que esse. Não, 10,7%. Agora, traz isso daqui. Pessoal, isso aconteceu, tá? Não é um axômetro não, tá? Não é um axômetro. Detalhe, está em dólar, né? São 50 mil reais, né? 7 vezes 8, 7 vezes 35 mil, 40 mil reais aqui. É, quase 50, 45 mil reais. Entendeu? De lucro. É um salário por mês. Então, você tem uma profissão que pode virar um salário. Entendeu? Para você, para você subtrair e fazer suas coisas. Devo contar com esse dinheiro? Sim e não. Tudo depende dentro do treinamento. Eu falo sobre isso. Eu explico. Tá ok? Aqui é a parte interna do treinamento. Ó. Módulo 1. Seja bem-vindo. Duas aulinhas aqui. Direto ao ponto. Abrindo conta. Baixando e conectando e tal. Direto ao ponto. Não tem segredo. Conhecendo o ativo que a gente vai operar. Configuração. Aqui é uma boleta que eu criei. Como instalar e tal. Direto ao ponto. Configuração do software. Tá vendo? Mostrando o lucro de 580% de dois anos. Eu mostro isso. Entendeu? Entendendo o jogo da matemática. Aqui é a parte operacional. Aqui é operacional na prática. Um, dois, três, quatro vídeos de operacional na prática. Mostrando detalhe aqui. Comprei aqui, ali, ali, a lado. Entendeu? Detalhe. Todas as minhas aulas aqui dentro. Tá vendo? Entendendo o jogo da matemática. O passo a passo. Explicando do zero. Vem aqui embaixo. Tem uma explicação. Você está pronto para entender o passo a passo de como fazer as negociações no mercado financeiro? É seu momento de colocar em prática tudo o que você aprendeu e transformar seus crescimentos em resultados concretos. E aqui eu faço toda uma explicação. Toda aula minha tem uma explicação embaixo. Quer ver? Vou pegar aqui. Operacional. Seja bem-vindo à aula prática. Você aprenderá o que precisa para começar no mercado financeiro de forma eficiente e rentável. Então, por exemplo, uma aula. Não estou entendendo a aula dois. Conhecendo o ativo que vamos operar. O que você vê aqui? Você vê aqui embaixo. Não entendeu a aula ao vivo? A explicação? Não quis perguntar para mim ali no grupo? Você vê aqui. Você pode. O ativo BR50 é um índice de ações no mercado financeiro B3. Ele é composto por 50 ações, negociado pela bolsa, representando cerca de 70% do volume. Ou seja, você não vai ficar com dúvida. Tem toda uma explicação. Então, quer dizer, é o curso, a aula e mais a explicação do zero. Tá bom? Ah, configurando o MetaTrader. Ah, não sei configurar o MetaTrader. Olha aqui. Hoje vamos aprender a configurar o MetaTrader. E aqui eu explico tudo também. Ou seja, é uma big aula. E o igual eu falei no início. Eu compraria esse treinamento. Sem sombra de dúvida. Tá bom? Então, se você quer aprender de verdade, rentabilizar, ser um profissional, eu vou te capacitar, prometer lucro, daqui pra frente é uma coisa, né? Muda muita coisa. Não pode mudar cenário, mas eu vou te capacitar. De repente, com o teu operacional mais esse conhecimento que eu vou passar, você vira a sua chave. Eu fui assim, eu fui aprendendo coisas um pouco com um, outro pouco com outro, que hoje eu criei o meu próprio método. Isso não tem cópia de ninguém. Entendeu? Não tem uma cópia. Eu afirmo pra você que o que eu tô te ensinando nunca ninguém me ensinou. Eu estudei gerenciamento de risco com uma pessoa, eu estudei sobre leitura gráfica com outra, e eu não opero leitura gráfica. A única coisa que eu aprendi foi o gerenciamento. O que eu fiz? Um método totalmente diferente. O que eu fiz? Eu criei softwares, validei software, vi que o software me entregou resultado, e falei, poxa, isso aqui dá dinheiro. Eu prefiro mil vezes hoje perder dinheiro no desenvolvimento do meu software, entendeu? Que aí ele me mostra, não, Maicon, isso não dá dinheiro. Ah, não, Maicon, dá pra arriscar. E eu posso ajustar o meu software, entendeu? E falar pra vocês. E outra, tô desenvolvendo mais um novo software, com uns detalhes a mais, que se performar melhor, ele vai entrar como conteúdo no curso, dentro do operacional. Se for um outro operacional, aí de repente eu faço um outro treinamento, etc. Mas isso demora, eu ponho em incubadora, é um processo bem demorado, entendeu? Então, sem mais delongas, sem muita conversa, sem muito mimimi, esse é o treinamento, tá bom? Eu te afirmo em dizer que você vai sair capacitado, e que se você não gostar do treinamento, acho que tem sete dias pela plataforma direta, você não precisa nem falar comigo, pode pedir o seu reembolso, não tem problema nenhum, tá bom? A gente, não, Maicon falou, é conversa. Cara, pede o seu reembolso. Eu vivo da bolsa, eu graças a Deus tiro o dinheiro da bolsa, vocês não me veem online, fazendo festa de ostentação, etc e tal, tenho minha vida, tenho um bom carro, tenho um bom lar, entendeu? Viajo, já conheço vários países, eu não posso reclamar da minha vida. Mas isso tudo veio por conta do mercado financeiro. Se eu te afirmo, eu fazia outra coisa há cinco anos atrás. De cinco anos pra cá, eu só fiz mercado financeiro. Tá ok? Então, se você quer aprender, quer quebrar os paradigmas de que mercado não dá dinheiro, isso, isso, aquilo, sim, você vai correr risco. Todo santo dia a gente corre risco. Só que eu prefiro correr risco com uma análise quantitativa, né? Com a quantidade de dados que me mostrou que nos últimos dois anos, e eu vou te mostrar, esse negócio deu dinheiro, do que pegar simplesmente um backtest no olho, achando que uma média móvel de tanto, com uma média móvel de tanto, se comprar ali e pôr um stop no fundo vai dar dinheiro, do que eu ter dados. Dados, isso é dados. Aqui eu tenho uma lista de todos os meus trades, ó. Todos os meus trades estão aqui, tá vendo? Todos, todos os meus trades. Desde o mais lucrativo, qual o tempo que levou, quantos contratos eu usei, tudo. Entendeu? Então, eu tenho dados pra afirmar pra você que o que eu tenho em mãos funciona. Aí basta você querer investir em você, né? Seu tempo e dinheiro pra aprender esse método aqui, tá bom? Então, esteja livre pra tomar sua decisão, mas entenda, eu não fico muito tempo online querendo vender curso. Posso tirar isso aqui do dia pra noite também, não tô te assustando, não tô sendo bem realista, quem me conhece sabe. Porque eu já tive experiência com curso há uns quatro anos atrás, entendeu? Então, eu não fico por muito tempo. De repente, eu tiro ele do ar, continuo vivendo minha vida, entendeu? Continuo com as amizades que eu faço no curso, e assim que é, tá bom? Então, é o meu jeito, entendeu? Espero que vocês entendam isso, e espero que você faça parte do time, né? Caso você tenha alguma dúvida, aqui embaixo da descrição tem o nosso contato, tá bom? Você pode falar direto comigo, com o meu suporte, né? Ou também pode mandar um e-mail, tá bom? Então, é isso aí. Espero que vocês gostem, desculpa aí a sinceridade, né? E se eu deixei alguma coisa a desejar, pode entrar em contato comigo, que eu estou à disposição. Um grande abraço, a gente se vê dentro do nosso treinamento. Sobre os valores, eu te passo também, caso não tenha na página aqui, eu te passo pelo WhatsApp ali, não tem problema não. Abraço, tchau, tchau.